Bom dia a todos que estão sintonizados na Princesa FM. Está começando mais um programa Saúde com Empatia, o programa de todas as terças-feiras que fala sobre saúde e leva muita informação para você que está em casa nos ouvindo. Esse programa que tem um oferecimento todo especial da Empatia Clínica Médica. E você que quer marcar sua consulta, quer marcar seu exame e não sabe como fazer, eu vou falar para você agora. É só você entrar em contato com o pessoal da Empatia Clínica Médica. Já vou passar aqui o contato para vocês, que é o 9-96-97-6284. Lá você vai falar com a Luana, com a Stephanie, e as meninas estão prontas para te atender, para tirar todas as suas dúvidas, marcar sua consulta, marcar aí o seu exame e repassar todas as informações que você precisa, tá bom? Eu sou Niela Silva, a partir de agora vou ficar com vocês até as 7 horas e 25 minutos, repassando aí todas as informações, entrevistando aqui a nossa convidada, que é a neuropsicóloga, a doutora Larissa Lima, que vai estar com a gente aqui nesse bate-papo tão importante. Bom dia, doutora Larissa, seja bem-vinda ao programa Saúde com Empatia. Bom dia, Niela, tudo bem? Tudo bem, é um prazer receber ela aqui, tá? Inclusive, assim, para abordar um assunto tão importante, né? E hoje nós vamos falar, gente, o assunto, o tema de hoje é intervenção precoce em crianças com autismo. Então, assim, é um assunto muito importante que a gente precisa, assim, abordar, a gente precisa conversar. E eu queria, já de início, doutora Larissa, que a senhora falasse para a gente dessa questão do método Denver, que é o que a senhora trabalha, né, com as crianças com autismo. Porque a gente já conhece o ABBA, né? Já é o mais popular, o mais conhecido. Mas tem também esse método Denver. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente, para o pessoal que está em casa, o que significa exatamente o método Denver e qual a idade indicada já para começar a tratar, né, a criança com autismo nesse método específico. Certo, vamos lá. O método Denver, assim como o ABBA, né? A ABBA é a ciência que trabalha com análise do comportamento. O método Denver é um modelo comportamental de intervenção precoce em crianças com autismo ou com suspeita, né, do transtorno do espectro autista, certo? Não obrigatoriamente a criança precisa estar diagnosticada, mas ela pode ter sinais, né, de risco para o diagnóstico. E algumas vezes pode demorar um pouquinho mais para que os médicos, para que os profissionais consigam realmente fechar esse diagnóstico. E como a gente está falando de intervenção precoce, né, o que é intervenção precoce? É uma série de ações terapêuticas que a gente vai aplicar para aumentar o desenvolvimento social, a comunicação da criança, porque muitas vezes, né, o maior deste das crianças com autismo está nessa reciprocidade social. Então, muitas vezes, não há tanto interesse por essa troca. Então, a gente, com a intervenção precoce, a gente busca aumentar isso, proteger o funcionamento intelectual, reduzir os danos que esses atrasos do desenvolvimento podem trazer, né. E aí, a gente vai melhorar a qualidade de vida, aumentar as competências, a autonomia daquela criança, né. Isso, exato. E como é que é aplicada essa terapia, doutora? A senhora pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona? Posso sim, vamos lá. Como a gente está falando de intervenção, acabei nem falando, né. O método Denver, a gente pode aplicar em crianças de 1 a 5 anos, às vezes até um pouquinho antes de 1 ano. E hoje, já tem estudos que mostram que a gente pode ir até um pouco mais, até 6 anos, né, para casos específicos que a gente vai avaliar. Então, como a gente está falando de crianças muito pequenas, a base, né, da terapia Denver é o brincar, é a motivação da criança, é o lúdico. Então, eu vou desenvolver competências baseadas nisso. Então, o que é que norteia o meu trabalho? Inicialmente, eu faço uma avaliação, né, de habilidades, de competências. Para isso, a gente tem um checklist com diversas habilidades e esse checklist, ele é dividido em nível de 1, 2, 3 e 4, certo? Então, vamos lá. Crianças muito pequenas, né, a gente espera que ela tenha aquelas habilidades ali que estão no nível 1. Mas, geralmente, quando elas chegam no consultório, por exemplo, empilhar blocos, às vezes, as crianças não fazem, ou por dificuldade motora, ou por falta de motivação para aquela atividade, certo? Mas, aí, existem algumas habilidades que são necessárias para o desenvolvimento, né, geral da criança. Então, a gente começa aplicando esse checklist. A partir daí, a gente vai ver quais são as áreas que a criança, né, está menos desenvolvida, porque é assim. No autismo, o desenvolvimento, ele é heterogêneo. Então, vão ter habilidades que a criança desenvolveu muito bem, ela pode estar até acima da média do que é esperado, como, às vezes, os pais, tem pais de crianças que chegam no consultório e dizem, ah, ela já sabe ler. Criança com 3 anos de idade, por exemplo. E, quando a gente vai avaliar, tem outras habilidades muito prejudicadas, né? Sabe ler, mas, assim, às vezes, é aquele hiperfoco que a criança desenvolveu, né, por letras e que facilitam a decodificação das palavras. Mas, ficam outras habilidades, como, às vezes, de imitação, que é uma habilidade super importante para o desenvolvimento da fala, para o aprendizado de outras habilidades. Porque, por exemplo, vamos, quando a gente está avaliando a criança e muitas vezes a gente pergunta, a criança brinca, não sei o que, brinca, ela fica com as outras crianças e tal. Mas, às vezes, a criança está ali junto com outras crianças e não está percebendo, por exemplo, como é que a criança está brincando, sei lá, vamos dizer que as crianças estão brincando no parquinho, na areia, sei lá, e tem uma criança lá colocando a areia com a pazinha dentro do balde. Se você não falar para a sua criança que tem autismo, vai e coloca a areia no balde, ela pode não ter essa percepção de imitar. E o que a gente quer é que a criança consiga olhar ao seu redor, observar realmente os comportamentos e consiga aprender através disso também, da imitação também, que é uma forma de ir aprendizado. Isso, tudo é questão de estímulo, não é, doutora? É, exatamente. A intervenção do Denver não se restringe só ao consultório, e a gente trabalha muito com a motivação da criança. Então, às vezes, com uma brincadeira, a gente desenvolve o plano a partir desse checklist e tudo, com uma brincadeira eu consigo estimular várias habilidades, né? Por exemplo, a criança não aponta uma brincadeira com bolinha de sabão, eu posso fazer ela apontar, eu posso fazer ela pedir mais, eu posso fazer fazer com que ela tenha mais essa troca, né, reciprocidade, essa troca de olhar, saber esperar um pouco. Então, com uma brincadeira, eu posso trabalhar várias habilidades naquela criança. Isso, exatamente. E lembrando, gente, que na Empatia Clínica Médica, você encontra lá uma equipe multidisciplinar pra ajudar a sua criança em todo esse contexto, em toda essa necessidade, porque a criança com autismo, ela precisa de um conjunto de profissionais, né, pra tratar da necessidade dela, de tudo que ela precisa. Então, lá na Empatia Clínica Médica, você vai encontrar tudo lá, certo? Fonoaudiólogo, psicomotricista, psicopedagoga, psicólogo, neuropsicólogo, então, assim, tudo você encontra na Empatia Clínica Médica. E hoje, nós estamos conversando aqui com a doutora Larissa Lima, que é neuropsicóloga, e tá falando com a gente sobre a intervenção precoce em crianças com autismo, tá? Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, doutora, e sabemos que existe a terapia ABBA, né, como a gente falou no início, mas qual é a diferença entre o ABBA e o Denver, doutora? Então, como eu falei, a ABBA é a ciência, né, a ciência norteadora, analisa o comportamento. O modelo Denver também é a ABBA, né, porque é um dos pilares que sustenta o SDM, o modelo Denver. é a ciência ABBA. Além da ciência ABBA, o método Denver, ele tem muito da psicologia do desenvolvimento, de você olhar o que é esperado na faixa etária daquela criança, e a gente tentar trazer aquela criança para o mínimo de atraso possível. Qual é que é uma grande diferença, talvez, da aplicação do ABBA para o Denver? é porque no ABBA a sessão acaba sendo mais estruturada, né, mas eu preparo todo o ambiente para realizar aquelas atividades em que se propõe o plano daquela criança. E no Denver, a gente segue muito a motivação da criança, né, tem a... Lembrando, a gente está falando em crianças muito pequenas. Então, a troca tem que ser muito natural, tem que ser muito positiva, tem que fazer com que aquela criança realmente desenvolva o prazer de aprender, né, você tem que ser muito legal para a criança querer estar com você, entendeu? É verdade. Com crianças pequenas, né, crianças bem pequenas, a gente está falando disso. E a partir daí, muitas vezes, as crianças, ao encerrar o Denver, elas acabam migrando para o ABBA, né, e assim, os estudos que a gente tem também é que muitas vezes quando há essa transição, as crianças que passaram pelo Denver não tem tanto, tanta resistência, né, porque acaba, querendo ou não, sendo, sendo mais estruturado, realmente, mais direcionado pelo terapeuta, certo? Lógico, tanto no ABBA quanto no Denver, você vai respeitar os interesses da criança, né, você precisa conhecer. Um outro grande diferencial, assim, são os reforçadores. Por exemplo, no ABBA, a gente procura reforçadores externos. E, no Denver, a gente espera que o reforçador seja a própria interação, né, do adulto com a criança. Então, essa interação realmente precisa ser muito, muito positiva. Mas, o objetivo dos dois, né, aumentar os comportamentos esperados, né, e diminuir aqueles comportamentos que são interferentes para o desenvolvimento da criança. Então, existem algumas diferenças, mas não existe, por exemplo, um método que é melhor ou pior, certo? Existem crianças pequenas também. Exatamente. Existem crianças pequenas também que vão se adequar mais ao método, à estrutura, à aba. Vão precisar disso. E vai ter alguns momentos que a gente está em intervenção com crianças no modelo Denver que a gente vai ter que entender que a gente vai ter que estruturar um pouquinho mais aquilo ali, certo? Ah, outra grande diferença também é a questão do suporte. no modelo Denver, a gente dá o mínimo, a gente começa do menor suporte para o maior. Como assim? Por exemplo, como eu falei, a criança está, eu estou em interação com a criança e eu espero que a criança empilhe blocos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar o modelo. Eu vou fazer aquela atividade e eu espero que a criança tenha atenção e faça como eu estou fazendo. caso ela não faça porque não teve motivação ou porque não consegue tem alguma questão motora, eu vou aumentar o meu suporte, certo? E no ABBA acaba sendo o contrário. eu já dou um suporte maior e vou retirando esse suporte, certo? Então, são algumas diferenças, mas como eu disse, não tem melhor ou pior. Nós temos que ter raciocínio clínico para tomar decisões. Então, no modelo Denver, a gente tem uma árvore de decisões que vai nortear. Por exemplo, a minha criança está se desenvolvendo como eu quero? Não. o que é que eu posso alterar? O que é que eu tenho que fazer diferente? Ela realmente está adaptada a este modelo ou seria melhor a gente pensar em fazer a transição para outro método, certo? Entendo. Isso. Gente, esse é o programa Saúde com Empatia. Nós estamos entrevistando hoje a doutora Larissa Lima, que é neuropsicóloga, e está falando com a gente hoje sobre intervenção precoce em crianças com autismo. Eu quero agradecer aqui a companhia de vocês que estão nos acompanhando aqui através das ondas sonoras da Princesa FM, a você que nos acompanha através dos canais da TCM, você que está no pacote compacto canal 16.7, a você que está no pacote família canal 18, muito obrigada pela sintonia, por estar nos acompanhando, a você que está também nos acompanhando pelo YouTube, muito obrigado, e a você que está aí precisando marcar sua consulta, marcar seu exame, não sabe o que fazer, vou falar para você agora, fala lá com a Empatia Clínica Médica, as meninas estão esperando você para retirar todas as suas dúvidas, passar as informações, é só você entrar em contato pelo telefone 9-969-7-6284, esse telefone, ele pode ser tanto WhatsApp, como também ligação, então como você achar melhor, você entra lá em contato com as meninas para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, é só falar lá com o pessoal da Empatia Clínica Médica, e sabe onde é que fica a Empatia Clínica Médica? Na Avenida Senador João Câmara, número 1377, no bairro Dom Eliseu, no empresarial Ester Honorata, na sala 5, então não tem erro, é muito fácil de você localizar aí a Empatia Clínica Médica. E, dando continuidade aqui à nossa entrevista com a doutora Larissa Lima, neuropsicóloga, doutora, nesse caso, então, falando sobre o Denver, quais as etapas do método Denver, porque a gente sabe que a terapia tem, em média, três horas, não é isso? É isso mesmo? Hoje varia muito de criança para criança, né, dependendo da solicitação realmente médica, mas o que que, né, os estudos mostram? Que a intensidade é um grande diferencial, a constância, a intensidade, é um grande diferencial para esse desenvolvimento, para a gente aproveitar, realmente, as janelas desse momento inicial, certo? Então, geralmente, as crianças ficam, realmente, entre duas e três horas diárias em terapia. Mas, vamos lá, quando a gente fala isso, como eu coloquei, né, o Denver, ele não é aplicado só na clínica, ele é aplicado nos ambientes naturais da criança também, então, em casa, na escola, em ambientes fora do contexto clínico. E aí, o que que acontece? Todo, tudo, todas as atividades que a criança faz, por exemplo, alimentação, né, no momento da refeição, nós temos inúmeras oportunidades de ensino, então, o plano, ele vai caminhando por toda essa rotina da criança, certo? Então, a criança não vai ficar ali três horas numa sala ou parada, não, até porque, assim, em aplicação, a gente precisa parar a cada 15, 20 minutos para fazer, né, uma coleta das informações, das oportunidades que a gente deu de aprendizado para aquela criança, às vezes que ela respondeu ou não, para isso aí, nortear realmente como é que está o desenvolvimento, certo? Então, existem cinco eixos que o Denver trabalha, que é a orientação social, a linguagem social, esse momento, essa motivação para os jogos, né, quer sejam com objetos ou não, né, brincar simbolicamente, então, assim, a depender do que aquela criança está necessitando e do tempo que a gente tem de intervenção, a criança pode ter até 20 objetivos no plano. Então, quando você para para pensar três horas para 20 objetivos, nem é tanto assim, né, e aí a gente tem que aproveitar realmente para fazer com que aquela criança ali alavanque no seu desenvolvimento, certo? certo? Certo. Certo, doutora. E, assim, quantas, como é que, no caso, a senhora como neuropsicóloga, quantas poderia falar para a gente, as consultas, nesse caso, com relação às consultas, a esse método, quantas vezes, é por semana, é por mês, que é aplicado esse método, ou questão de consulta mesmo, como é que funciona? A quantidade, no mês, são duas consultas, três consultas, ou como é que funciona? Hoje, hoje, hoje eu tenho crianças que, que tem 10, 15, 20 horas de intervenção, certo? Então, por exemplo, essas crianças que tem 10 horas de intervenção, a gente, essas crianças que estão no modelo Denver, elas têm um assistente terapêutico, certo? Que é uma pessoa que vai aplicar o plano e que vai ser supervisionada por mim, ok? Então, uma vez por semana, a criança vem para mim e os outros dias da semana, vamos dizer, a criança que tem 10 horas, então, duas horas por dia, a criança tem intervenção, até vai, ou para casa, ou para a escola, em alguns momentos até pode vir até a clínica para fazer esse atendimento naquele dia, certo? Então, vai depender de como a criança se organizou melhor, aceitou melhor a intervenção, como é que é a dinâmica da criança com as outras terapias que ela acaba tendo que, né, passar, então, vai depender disso, mas, geralmente, as intervenções são diárias. ou três vezes, um ano, dependendo da quantidade de horas mesmo que são, que aquela criança ali precisa passar, certo? Certo. E lembrando, gente, lá na Empatia Clínica Médica, você encontra aí uma equipe multidisciplinar para toda essa necessidade da criança com autismo, que é fonaudiólogo, psicomotricista, psicopedagogo, psicólogo, neuropsicólogo, então, lá você encontra tudo, não precisa você sair e ficar procurando outros profissionais separadamente, não, lá você encontra tudo, realmente, todo profissional, todos os profissionais necessários para a sua criança, para cuidar da sua criança, o seu bem maior, você encontra lá na Empatia Clínica Médica. Doutora Larissa, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, assim, o tempo passa muito rápido, a conversa vai fluindo, as informações vão aparecendo, os assuntos, mas a gente precisa encerrar o programa, temos aí o horário, mas eu queria deixar o espaço aberto para a senhora fazer suas considerações finais, também deixar suas redes sociais para quem quiser seguir o dia que a senhora atende também lá na Empatia Clínica Médica, por favor. Muito obrigada, né, por abrir esse espaço para falar do modelo Denver, né, que é muito importante, a gente precisa entender que intervenção precoce pode auxiliar, vai auxiliar em todo desenvolvimento a longo prazo, né, para aquela pessoa que vai virar adolescente, vai virar adulto, mas que quando fica com lacunas dali na infância pode ter mais dificuldades, então o ideal é realmente a gente intervir o quanto antes, certo? E aí eu estou lá na Empatia toda sexta-feira pela manhã, tá bom? Quem quiser aí uma avaliação, uma consulta, estamos lá. Meu Instagram é arroba pici.larissalima, então podem me seguir, né, compartilhem alguns conteúdos lá com vocês, e qualquer dúvida também pode falar lá comigo no direct, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora, foi um prazer falar com a senhora. A todos vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigada. Semana que vem, terça-feira que vem, nós teremos mais um programa Saúde com Empatia. A todos um ótimo dia e até lá. Tchau, tchau.